Desde uma luz estranha aparecer do nada até uma casa que pode estar assombrada. Bem-vindos ao canal Rafael Ferpa, se você tiver coragem eu quero te convidar a se inscrever no canal e a ativar as notificações. Estes são 5 vídeos misteriosos que você jamais deve assistir sozinho parte 2. Eita preula galera, é o seguinte mano, eu vim aqui com o Teodoro para avisar vocês que este vídeo está sendo patrocinado pelo World of Warships. Semana passada eu postei um vídeo contando sobre este jogo, que é um jogo bem interessante e gratuito para computador. O World of Warships é um jogo de batalha naval onde você controla os mais incríveis barcos de guerra da história mundial. Galera é o seguinte, são mais de 300 barcos totalmente detalhados e realistas, são barcos pra caramba. O jogo possui personalização dos barcos, efeitos climáticos e eventos frequentes. Minha nossa, esse jogo tem de tudo, tem várias classes de barcos, como os portas-viões e os encuraçados, cada um com uma jogabilidade única. E é isso aí galera, ele também vem com uma grande novidade, porque além de você controlar os barcos mais famosos de guerra da história, agora ele vem com os submarinos. E a jogabilidade dos submarinos são bem diferentes, são centradas em mecânicas exclusivas. E eles também vão desempenhar a tarefa de ser os caçadores invisíveis. Ah, e os submarinos serão lançados como um modo de jogo especial no final de 2019, e vão ser incluídos de modo definitivo no início de 2020. E aí você que está assistindo, não perca tempo, aqui embaixo na descrição deste vídeo tem um link pra você baixar o jogo gratuitamente. E não esqueça de usar o código promocional, que é esse que vocês estão vendo aqui na tela, Battle Stations 2020. Usando este código, vocês vão ganhar estes brindes. 250 dobrões, que é o dinheiro utilizado no jogo. 3 dias de premium. E o barco USS Charleston. E mais um slot no porto, e não esqueçam de baixar o jogo galera, bora pro vídeo. Número 5. Mistério no filme O Mágico de Oz. O Mágico de Oz é um filme que foi lançado em 1939. Existem duas versões deste filme, a primeira foi lançada em fita VHS e apareceu algo bem estranho. Esta é a primeira versão, reparem em todo o cenário e vejam se vocês encontram algo estranho, algo que não deveria estar no filme. Anos depois foi lançado a segunda versão em Blu-ray. Assistam agora a versão em Blu-ray e reparem se vocês encontram a diferença com a fita VHS na mesma parte do filme. Assim como na primeira versão aparecem os três cantando e dançando e um cachorrinho seguindo eles. Mas prestem atenção no cenário ao redor e reparem se vocês encontram a diferença. Além da qualidade da imagem, existe algo no fundo que não está na versão em HD. Eu tive que conseguir a versão antiga em fita VHS para mostrar aqui para vocês. Reparem que ao fundo na versão em VHS aparece algo que aparenta ser um homem encapuzado. Além de encapuzado, ele está pendurado, digamos que ele bateu as botas. Dizem que os diretores do filme deram uma desculpa esfarrapada, dizendo que era apenas uma ave que fazia parte do cenário. Provavelmente é um boneco, mas realmente é algo bem estranho. Para disfarçar a cagada que fizeram, olha o que eles colocaram no lugar na versão em HD. Eles tiraram um homem encapuzado e desta vez realmente colocaram uma ave. Chega até o momento em que a ave bate as asas. Se você tem alguma opinião sobre este caso, deixe nos comentários abaixo. Eita lasqueira, eita prelo, galera, vem aqui meu ajudante Teodoro Tocaê, mano. Eita nóis, é isso aí galera, se você está assistindo este vídeo e realmente está curtindo, a gente veio aqui pedir para você estar se inscrevendo no canal. Mas se inscreve com vontade, beleza? E ajuda o canal a crescer. É isso aí galera, vamos para o vídeo. É... Número 4 Segurança assustado No dia 22 de setembro de 2018, neste asilo que vocês estão vendo, que está localizado em Chicago, nos Estados Unidos, aconteceu algo bem estranho. Este homem que vocês veem na tela se chama Jay Brown. Ele é a segurança noturno deste asilo, mas pela cara dele, ele não deve estar muito feliz com o trabalho não. Dizem que neste asilo frequentemente dá para ouvir barulhos estranhos durante a noite. Muitos idosos já perderam a vida neste local e por este motivo acredita-se que o local está assombrado. Jay fez um vídeo com seu celular através do monitor da câmera de segurança. Ele chegou a comentar que realmente viu algo estranho e ficou bem assustado. Prestem atenção porque ele acabou vendo um vulto cinza passando em frente ao balcão. E aí, você que está assistindo, se estivesse no lugar dele, o que faria? Se borrava ou corria? Deixe nos comentários abaixo. Número 3 A Estranha Luz Este é um caso nunca resolvido de uma misteriosa luz que caiu do céu no dia 21 de novembro de 2016 na Flórida, Estados Unidos. Neste dia, às 11 e 18 da noite, milhares de moradores se surpreenderam com uma estranha luz caindo do céu. Foi um clarão tão forte que chegou a ser visto a quilômetros de distância. Esta imagem que vocês estão vendo foi filmada através do carro-patrulha da polícia com sua 10 chicana. Dois carros policiais captaram o mesmo momento, mas eles acabaram se surpreendendo quando chegaram no local. Eles ficaram surpresos porque se fosse um meteorito, eles iriam ver um forte clarão, também ouviriam um som muito alto e também encontrariam uma enorme cratera. Mas neste caso, eles não escutaram nenhum barulho e quando chegaram no local, pessoalmente, não havia nenhuma cratera. O local onde supostamente aquele objeto teria caído estava totalmente intacto. Os próprios policiais que viram e também filmaram o objeto chegaram no local e não encontraram nada, não havia nenhum destroço. Se fosse algum lixo espacial ou um meteorito, haveria algum rastro, mas neste caso não apareceu nada. Ninguém soube o que era essa estranha luz e este caso continua sem solução. Ei, tá lasqueiro, é o seguinte galera, eu voltei aqui só pra avisar vocês que o jogo está aqui na descrição, o link do jogo, baixem e instalem, beleza? Gratuitamente. Ah, e os submarinos serão lançados como um modo de jogo especial no final de 2019 e vão ser incluídos de modo definitivo no início de 2020. E não esqueça de usar o código promocional, que é esse que vocês estão vendo aqui na tela, Battle Stations 2020. Usando este código, vocês vão ganhar estes brindes. 250 dobrões, que é o dinheiro utilizado no jogo. 3 dias de premium. E o barco USS Charleston. E mais um slot no porto. E não esqueçam de baixar o jogo galera, bora pro vídeo. Número 2. Estranha imagem captada pelo Google Maps. Em 2014, quando o carro do Google Maps começou a tirar várias fotos na Suíça, ele captou algo bem estranho. Isso aconteceu na cidade de Quartem, um povoado que tem menos de 3 mil habitantes. Os moradores de Quartem, ao testarem a ferramenta do Google Street View, viram essa estranha imagem no céu que muitos acreditam que é algo sobrenatural. Até algum tempo atrás, era possível ver esta imagem no Google Maps. Mas, por algum motivo, o Google deletou esta imagem. Mas quem quiser pesquisar, o endereço está aí acima no vídeo. Um morador de Quartem gravou estas imagens antes que o Google apagasse. Alguns dizem que é apenas uma falha do Google Maps. Outros dizem que pode ser realmente algo divino. E eu digo que se você realmente curtiu este vídeo, você vai se inscrever no canal. Número 1. O apartamento assombrado. Joseph Chan-Some é um jovem que postou vários vídeos em um blog na internet dizendo que seu apartamento está assombrado. Por exemplo, o vídeo que vocês vão ver a seguir foi filmado no dia 24 de novembro de 2012. Joseph afirma que as torneiras abrem e fecham sem parar, as portas batem sozinhas e ele às vezes escuta vozes. Reparem que neste momento um flash de luz passa em frente à câmera. Isso pode ser um morve que é uma energia concentrada de um espírito. Ele também comentou em um dos vídeos que está tão acostumado com estes fenômenos que até já perdeu o medo. Nesta parte do vídeo ele quer provar que não era nenhum tipo de montagem e deixa a câmera filmando a torneira. Em seguida a câmera começa a balançar sozinha. Olha só. Vamos lá. Eita lasqueira galera, eu estou aqui com o Teodoro, me lamento todo aqui Teodoro. É o seguinte galera, se você realmente curtiu este vídeo, não esqueça de ajudar o canal, tá? Deixando o like você vai estar dizendo tipo assim, o canal é bom, eu estou recomendando, então deixe o like que é muito importante. Se você puder pode estar ajudando o canal de outra maneira, também compartilhando este vídeo com um amigo no Facebook, no WhatsApp, aonde você puder, tá bom? Aqui embaixo eu vou deixar o meu Instagram, me sigam lá que eu aviso ali quando posto os vídeos novos. Beleza? Que Deus abençoe vocês e não esqueçam que toda semana tem vídeos aqui, no mínimo 4 por semana. E se inscrevam no canal Rafael Ferpa, eu vou deixar aquele grande abraço! Se você realmente curtiu este vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no canal e a ativar as notificações. E se inscrevam no canal e ativar as notificações.